Infelizmente, falando daquele trágico acidente que aconteceu na noite de quarta-feira lá no município de Sapopema, no Paraná, onde vitimou trabalhadores que saíram aqui de Três Lagoas. O TVC agora conversou com a dona Aparecida, a esposa do motorista que dirigia o ônibus que sofreu um grave acidente. Além da vida dele e de outros 11 trabalhadores da empresa Engemec. Segundo ela, ele prometeu que essa seria a última viagem a trabalho. E foi, infelizmente. Porém, não vai retornar com a vida para casa. Veja na reportagem de Flávio Veras. Dor. Esse é o sentimento que o olhar da dona Aparecida passa após perder seu esposo, a Dilson Dias, de 52 anos. Ele era motorista de um ônibus de trabalhadores e uma das 11 vítimas fatais de um grave acidente que aconteceu na região de Serra, em Sapopema, no Paraná. Segundo ela, ele havia prometido que essa seria a sua última viagem longa como motorista. Na quarta-feira, ele saiu, eram umas 11h30 daqui de casa, né? E aí ele saiu para a viagem. Saiu de Três Lagoas uma hora da tarde. Aí, seis horas, eu falei com ele. Ele falou que já estava quase chegando, né? Mas, infelizmente, não chegou. Essa viagem, ele falou que era a última que ele ia fazer, né? Na verdade, ele, né, trabalhava de motorista, mas, assim, na cidade, né? Aí, quando a firma pega essas paradas, né? Aí ele ia, né, como motorista, levar os trabalhadores. Então, assim, ele não gostava de ficar fora de casa, né? Aí ele falou que era a última. O irmão dele, a Denilson Dias, que também é motorista, revelou que teve uma conversa com o irmão, onde ele explicou que tinha o desejo de deixar a estrada. E, para mim, ele era uma pessoa que, igual eu te falei, nós era muito amigo, amigo, irmão, companheiro, nós era tudo, mas um pouco. Até no dia que ele foi fazer a viagem dele, eu fui lá despedir dele, pedi, implorei para ele, falei, não vai, cara, não vai, você já está cansado. Já foi e fez duas ou três viagens dessas, ele fica aí. Aí ele pegou na minha mão e falou para mim, vai ser minha última viagem, cara. Pode ter certeza, vai ser minha última viagem, porque depois que eu chegar eu não vou viajar mais. Vai ser minha última viagem. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira, segundo a Polícia Militar Rodoviária Estadual do Paraná, no momento do acidente não chovia. Porém, a pista estava escorregadia. O trecho com curvas acidentadas fica numa região conhecida como Serra Fria. O ônibus com trabalhadores e o motorista saiu de Três Lagos, com destino a Telemarco Borba. Eles prestariam serviço em uma fábrica de papel celulose. O ônibus com trabalhadores e o motorista saiu de Três Lagos e o motorista saiu de Três Lagos e o motorista saiu de Três Lagos.